E aí, nação rubro-negra, que energia é essa, hein? Aqui no canal Redação Ninho do Urubu, o bicho tá pegando com as novidades quentes do Mengão. É o lugar certo pra sentir a batida forte do coração rubro-negro. Mas antes de irmos pro jogo, se tu tá chegando agora, não perde tempo, cola aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e bota aquele like pra mostrar quem é que manda nessa torcida. Agora, sem enrolação, vem comigo que tem notícia quente do Mengão. Rumores de conversas para adquirir Claudinho do Zenit O Flamengo está no radar novamente. Com a convocação de Arrascaeta e de La Cruz para a seleção uruguaia na Copa América, o técnico Marcelo Bielsa se vê com problemas no meio campo do Mengão. Como resolver essa equação? Uma nova peça pode estar a caminho. De acordo com informações obtidas pelo Bola VIP Brasil, a diretoria rubro-negra já está debatendo a possibilidade de trazer mais um meia de criação para o elenco. Entre os nomes cogitados está o de Gustavo Scarpa, que esteve próximo de vestir o manto rubro-negro no início do ano, mas acabou fechando com o Atlético-MG. No entanto, o jornalista Venê Casagrande, do canal SBT Rio, trouxe uma novidade interessante para a nação rubro-negra. Segundo ele, um velho conhecido do time foi oferecido mais uma vez para reforçar o elenco durante a janela de transferências de meio de ano. Venê confirma que o Flamengo está interessado em iniciar conversas para trazer Claudinho, do Zenit, da Rússia. O empresário do jogador entrou em contato com a diretoria rubro-negra e apresentou a oportunidade de contar com o talentoso camisa 10, de 27 anos. O clube carioca vai iniciar conversas para entender se vale a pena fazer uma nova proposta pelo camisa 10, relatou Venê. Lembrando que não é a primeira vez que o Mengão avalia a possibilidade de trazer Claudinho de volta ao Brasil, já que ele defendia o Bragantino antes de partir para a Rússia em 2021. Em uma tentativa anterior, na janela de transferências de meio de temporada de 2023, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, equivalente a 78 milhões de reais na época. Mas o Zenit recusou a oferta. Os russos pediram um montante final de 25 milhões de euros, ou 130 milhões de reais. Embora o futebol de Claudinho seja muito apreciado pelo departamento técnico do Flamengo, liderado por Tite, uma negociação com o Zenit ainda não foi aberta e é vista como um desafio considerável. Será que o Mengão conseguirá trazer esse reforço para o elenco? A nação rubro-negra está ansiosa para descobrir. E aí, nação? Chega mais, que a arquibancada está fervendo. Tô ligado que vocês estão loucos para saber o que está rolando, então segura a emoção aí, que tem mais um lance explosivo do mercado da bola. Flamengo Considera venda de zagueiros. Fabrício Bruno ou Léo Pereira em negociação. O mercado ferve nos corredores do Flamengo. Duas das peças-chave da defesa rubro-negra, Fabrício Bruno e Léo Pereira, estão no centro das atenções, com propostas e sondagens bombásticas. A diretoria, frente a esse verdadeiro cabo de guerra, finalmente tomou uma decisão crucial. A bola da vez tem sido Fabrício Bruno, cujas convocações para a seleção brasileira chamaram a atenção do futebol europeu. Rumores sugerem que o camisa 4 poderia ter um destino inglês, com o West Ham demonstrando interesse ardente. No entanto, após intensas negociações e um embate salarial, o acordo não se concretizou, deixando o jogador firme em sua posição. É uma decisão extremamente particular. Vai ter um momento certo para eu falar sobre isso. Estou extremamente feliz aqui, no Flamengo. Revelou Bruno, desenhando um horizonte incerto para sua carreira. Enquanto isso, Léo Pereira, que tem o desejo de alçar voos mais altos na Europa, tem sido cortejado pelo mercado árabe. A possibilidade de uma mudança para um dos gigantes do Oriente Médio não está descartada, mas o jogador e seu empresário, Ricardo Scheidt, mantém o foco em uma possível aventura no velho continente. Nosso objetivo é uma saída para ele jogar na Europa. Estou trabalhando para isso, afirmou Scheidt, indicando que um novo capítulo na saga de Pereira pode estar próximo. Com o Flamengo buscando equilibrar as contas e manter a solidez defensiva, a diretoria parece estar disposta a abrir mão de um dos seus pilares na zaga. A preferência é clara. Vender apenas um entre Fabrício Bruno e Léo Pereira, evitando um desmantelamento completo do setor defensivo. A confiança em Léo Ortiz e David Luiz é palpável, mas o foco continua sendo a busca incessante por títulos e a manutenção de um elenco competitivo. Enquanto o mercado agita-se, o Mengão aguarda ansiosamente as próximas movimentações, ciente de que o desfecho dessa novela pode definir os rumos da temporada. Será que Fabrício Bruno e Léo Pereira permanecerão na Gávea ou partirão para novas aventuras? A resposta, meu amigo, está por vir nos próximos capítulos desta emocionante saga do futebol. E olha só, nação, agora é com vocês. Bota para quebrar nos comentários, mostra esse amor pelo Flamengo, solta o like e faz esse canal tremer. E agora mais uma bomba que vai deixar a galera ligada no 2 em 20. João Arias Pode ser o novo craque do Flamengo. O calor das especulações aumenta na Gávea. João Arias, o colombiano que tem encantado nos gramados com a camisa do Fluminense e mostrado sua qualidade na seleção colombiana, pode estar prestes a desembarcar no Rio de Janeiro para vestir o manto rubro-negro. As conversas sobre sua possível transferência para o Flamengo ganharam impulso após um gol espetacular marcado por Arias na vitória da Colômbia sobre os Estados Unidos em um recente amistoso internacional. Com apenas 26 anos, Arias ainda está no auge de sua carreira e demonstra um potencial incrível para se desenvolver ainda mais em um ambiente como o do Flamengo, conhecido por sua estrutura e investimento no futebol. Sua versatilidade e habilidade em campo o tornam um alvo desejado por grandes clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. O estilo de jogo ofensivo e dinâmico do Flamengo encaixaria perfeitamente com as características de Arias, que se destaca pela velocidade, habilidade e faro de gol. Uma possível parceria com Gabigol no ataque rubro-negro poderia ser uma combinação explosiva e mortal para os adversários. Contudo, o Flamengo não está sozinho na corrida pela contratação de Arias. Outros clubes brasileiros, como Atlético Mineiro e Corinthians, também manifestaram interesse no jogador, enquanto equipes europeias monitoram de perto sua situação. Por enquanto, as negociações seguem em andamento nos bastidores da Gávea, com o vice de futebol do Mengão, Marcos Brás, liderando as tratativas. A nação rubro-negra aguarda ansiosamente por atualizações sobre o desfecho dessa história. E a pergunta que não quer calar é João Arias seria o reforço dos sonhos para o Flamengo? A resposta, por enquanto, permanece no campo das especulações. E assim, a gente fecha mais um capítulo desse papo que é só porrada boa sobre o Mengão. Fiquem na pilha que ainda tem muita coisa para rolar, então já marca presença nas redes sociais e compartilhe essa energia rubro-negra. E se tu é daqueles que vive e respira Flamengo, não deixe essa oportunidade passar. Se inscreve logo no canal para não ficar de fora de nenhum lance. É isso aí, nação rubro-negra. Até a próxima e lembra sempre, vai Flamengo! Aqui é o canal Redação Ninho do Urubu, onde o Mengão é rei. E aí E aí E aí E aí